Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar aqui plantando para vocês um cacto, esse cacto aqui chama cacto láctea, ele é muito bonito, diferente, é raro e difícil de achar, eu encontrei esse aqui por um acaso num garden que eu fui e eu vou plantar ele hoje aqui nesse potinho, já comprei um potinho assim, já com os desenhos porque eu queria muito esse cacto, há muito tempo que eu estou procurando ele e não consigo achar aí eu peguei esse vaso aqui, eu achei esse vaso tão lindo, eu falei assim, ah eu vou plantar nesse vaso aqui porque ele é especial e outro ele também é fundo, ele vai ficar aí bastante tempo, fiz um substrato especial só para esses cactos que eu também vou fazer um terrário, aí eu fiz um substrato aqui especial, coloquei pedrinhas de rio e um pouco, areia não, eu coloquei uma terra mais arenosa para estar aqui plantando esse cacto, porque gente, eu estava apaixonada por esse cacto, imagina o tempo que eu estou esperando para conseguir comprar uma muda desse cacto e quando eu vi era muito caro, aí eu esperei, né, aí um dia a gente sempre tem uma oportunidade de conseguir um mais em conta, aí eu fui lá para conseguir, ele é muito bonito, é uma euphorbia láctea, é assim que estava o nome dele, eu espero que vocês gostem depois de plantar daqui, que eu vou plantar aqui ó, como eu estou com a mão só gente, para estar filmando e plantando, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, portanto eu vou plantar e depois vou mostrar para vocês, vou mostrar também algumas flores que tem aqui no sítio, para você estar vendo, então vai ser essa daqui ó, que está maravilhosa, essa flor de outubro, tá gente, ele está tudo assim meio bagunçado aqui, não está nada arrumado porque eu estou plantando, tá gente, mas espero que vocês gostem do vídeo e quem gostar deixa aquele gostei, aquele joinha, muito obrigada aos pessoal aí que está sempre aí comigo e muito obrigado mesmo a cada um de vocês, eu vou plantar aqui o cacto e depois eu volto, tá bom pessoal, até já. Olha gente, ele está bem enraizado, não vou mexer nas raízes dele, aí tirei ele aqui já do potinho e já vou plantar, eu estou aqui mostrando para vocês, para vocês verem que está bem enraizado e a terra dele é semelhante a que eu estou fazendo aqui para ele, espero que ele fique bonito, lindo e maravilhoso em breve, tá bom pessoal, aí eu vou aqui plantar e já volto então pessoal, voltando aqui, já plantei o cacto, ficou assim ó, que lindo que ele está né, eufóbia, láctea, acho que é láctea, acho que é esse nome porque ela é branca né, é quase branca, olha só, olha como ela é linda gente, ficou bem bacana aqui, deixa eu afastar um pouquinho para você estar vendo, aqui no, ai, eu quase caio, nesse vaso aqui que já tem o cacto mesmo né, eu achei esse vaso super bacana, gostei, para estar plantando ele aí, aí eu plantei hoje de manhã, já está aqui, coloquei essas duas escorinhas, que é dois palitinhos de churrasco, aí espero que ele fique bem aí né, olha só, e que ele cresça bastante, que mais para frente ele me dê mudas, porque é muito difícil esse cacto, é um cacto mais raro né, que eles falam, deve ser algum híbrido, eu não sei bem direito, mas é isso, e aqui gente, vou mostrar para vocês, essas florzinhas, olha que linda que está, dessa hortia, conforme o sol fica batendo, não fica muito bom de filmar, e o que mais que eu tenho para mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar em um outro vídeo, não vai ficar muita coisa, que esse aqui mais é para o cacto mesmo, não queria misturar, então é isso gente, olha só,